As férias escolares não significam apenas um descanso para a cabeça dos jovens estudantes. A coluna certamente agradece por ficar um tempo sem carregar mochilas pesadas com farto material. Para a maioria dos estudantes, os meses de dezembro e janeiro são sinônimos de férias, brincadeiras, rotina mais livre e também muito descanso. Mas a sensação de que as férias não duraram muito tempo é sentida também por grande parte. Agora é hora de voltar para as obrigações do ano letivo. E apesar da grande ansiedade para rever amigos antigos e fazer novos, os pais e estudantes precisam se preocupar com o peso do material escolar. A verdade é que as crianças precisam levar livros cada vez mais pesados. Esse acúmulo de material, isso é prejudicial porque nem sempre esse material que está sendo levado está sendo usado na escola. Depois de semanas de folga, é hora dos alunos retomarem a rotina e começarem um novo ano de estudos. Mas é importante estar atento ao peso da mochila, pois o excesso pode trazer problemas na coluna. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o peso da mochila não pode ultrapassar 10% do peso da criança. O ideal é que a mochila sempre seja composta por três pontos de apoio. Uma alça em cada ombro e uma terceira alça que é usada para prender na cintura do estudante. Isso faz com que a coluna não seja sobrecarregada. O excesso de peso nos ombros, provocado pelos objetos que as crianças transportam na mochila, pode prejudicar o desenvolvimento e assim contribuir para o desgaste da coluna vertebral. Na criança e adolescente, a coluna ainda está em formação, então o esqueleto ainda está em formação. Ou seja, pode ter alguma deformidade nessa coluna. Uma é a escoliose, muito comum em criança que coloca a mochila somente de um lado, ou seja, a mochila somente de uma alça de um lado e a coluna pode ficar, cair, ou para um lado ou para o outro. Pode estar uma deformidade na coluna chamada escoliose. Pode também a hiperlordose, que é também um desvio na coluna, mais na parte da coluna lombar. Pode ter também a hipercifose, que é uma deformidade também mais na região torácica. A criança pode ter tanto dores nos braços, pode ter dores nas pernas, no joelho, é muito comum. E aquela dor nas costas, que muitas vezes a criança não é sentido no momento que coloca a coluna. Mas quando chega em casa para dormir, não consegue dormir muito bem, aí pode colocar a culpa no colchão e outras várias coisas. Mas o problema muitas das vezes está na mochila pesada. Uma das dicas é levar para as aulas apenas o material necessário para aquele dia da semana. Assim, está sendo a nova rotina da família do Luiz Felipe. Este ano, o menino pediu aos pais para trocar a mochila de rodinhas e que começasse o ano com um novo material. Desta vez, a escolha foi a mochila de ombro. Não muito satisfeito, o pai acatou ao pedido do filho. Mas para isso, ele impôs regras. Combinou, né, que a mochila de rodinha ia passar para a mochila de alça, de ombro, né. E a gente conversou, porque já começou desde o ano passado. Alguns alunos na escola já estavam com mochila de ombro. E ele, ah, aqui era uma mochila de ombro e tal. E eu sou contra a mochila, porque acho ele muito novo, porque eu acho que é peso desnecessário, ele está crescendo. Mas a gente combinou que ia ser levado até a escola e que só ele ia pegar lá na entrada. E depois, na saída, a gente pegava a mochila de novo, para que ele levasse o mínimo de coisa possível e no menor tempo possível. Os objetos mais pesados devem ser colocados no fundo da mochila. Se esta tiver compartilhamentos laterais, a distribuição dos objetos deve ser feita de maneira em que a carga fique equilibrada. Entusiasmado, o Luiz Felipe está todo feliz por poder usar a mochila de ombro. Mas, logo no primeiro dia, sentiu que não será tão fácil assim carregar um grande volume de material escolar. Por isso, a ajuda dos pais é mais que essencial. Vai ter ajuda do meu pai e da minha mãe. Mas aí lá na escola vai dar uma sozinha? Aham. E por que você quis trocar? E por que eu queria ficar igual a mochila, a mochila deitou, porque agora todos os meus amigos estão usando a mochila de ombro. A criança, muitas das vezes, não vai falar no primeiro momento. Sim, a percepção dos pais é muito importante. Aquela criança pode ter, às vezes, uma simples dor nas pernas, simples dor no joelho. Uma forma, às vezes, até postura da criança mesmo. Ver que aquela postura está ruim para aquela criança. Às vezes, a criança vai sentar, às vezes, em uma mesa de refeição, uma postura curvada. Então, ela começa a perceber aí uns sinais que talvez a mochila pode estar sobrecarregando aquela criança.